Olá meninas, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do nosso canal E no vídeo de hoje a gente vai fazer uma resenha sobre esse cabelo aqui Que querendo ou não ele é maravilhoso, é o Ken Trezbrides da Black Beauty Então a gente vai ver aqui os pontos positivos e os pontos negativos desse cabelo Vai ser um feedback realzão aqui Eu quero que vocês compartilhem comigo também a experiência que vocês tiveram com esse cabelo Deixa aqui nos comentários também pra eu saber e a gente ter essa troca Tá? Então eu quero começar com os pontos positivos Mas antes eu vou falar pra vocês como foi que eu apliquei Tem um vídeo anterior aqui, depois você vai lá ver como que eu apliquei ele, tá? Eu fiz passo a passo, mas eu vou falar um pouquinho aqui pra você entender o contexto, tá? Eu fiz várias tirinhas, né, de trança Sendo que tranças remendadas com quadradinho pra poder simular uma trança solta E aí eu usei aqueles elasquinhos, sabe? Eu vou deixar uma foto aqui pra vocês verem Gente, vocês me perguntaram o seguinte Se esse elasquinho arrebentar, a trança vai sair? Não! A trança não vai sair porque a gente tem como base A trança que a gente fez no nosso próprio cabelo, a nossa nagoa, tá? Eu só usei ele ali pra trazer uma forma de ajudar vocês, né, pra facilitar a aplicação de vocês Caso você não saiba trançar muito bem Então você precisa de uma ajuda ali Esses elasquinhos te auxiliam bastante Então se ele arrebentar ou se ele ficar, não tem problema que sua trança não vai cair Fechou? Então depois você dá um pulinho no vídeo anterior que eu fiz Que foi um vídeo de aplicação, né, passo a passo Pra você entender melhor o contexto de tudo que eu tô falando aqui, tá? O ponto positivo desse cabelo é que ele é de fácil aplicação A trança é muito bonita Você faz uma simulação de gipsy, de gipsy braids no crochê perfeitamente A durabilidade da trança, eu já falei, né, que é maravilhosa Então assim, tem todos os pontos positivos que um cabelo eu deveria ter, né, ao meu gosto E o ponto negativo, gente, olha Olha, sinceramente, essas mechinhas aqui que eles colocaram É uma tremenda de uma porcaria Falando a verdade pra vocês Eu já utilizei esse cabelo aqui Então eu tô na primeira semana de reutilização No caso já passou, né, já tem uma semana De reutilização desse cabelo aqui A primeira vez que eu coloquei esse cabelo Eu selei todas as pontinhas, todas essas pontinhas E fiquei duas semanas com ele perfeito O cabelo ficou incrível e tal Usei esse gel aqui pra selar todos os fios Né, pra ter uma longa durabilidade Porque afinal é uma fibra E a gente sabe como é que funciona, né, gente Tendo atrito, ela vai embolar mesmo Vai dar teia e tudo mais, né Só que essas mechinhas que eles colocaram aqui Meu Deus, zero de dez Sinceramente Esse é o único ponto negativo desse cabelo O único, pra mim, é o único Mas, mesmo ele tendo esse ponto negativo O ponto positivo é que você pode pegar E tirar facilmente Essa trança, essa mecha Você pode fazer um outro crochê Com outro tipo de cabelo, sabe Ou então ficar sem Só tirar ela e continuar com a trança, entendeu Então, assim, o ponto negativo Desse cabelo aqui Que você precisa saber antes de você comprar É que essas mechinhas não vão durar Comigo durou três semanas Como eu falei pra vocês Fiquei duas semanas, coloquei novamente Uma semana, ele já acabou Entendeu? Uma semana depois, ele já acabou Então, três semanas, ele ficou intacto comigo Depois disso É isso aqui, ó Que acontece Entendeu? Dormi de toca Selei e tudo mais E ele ficou assim, né Então, você selando ele Eu acredito que foi o que aconteceu comigo Que possa também acontecer com você A durabilidade dele durar aí Umas três semanas Fora isso, é só você tirar ele E continuar usando a trança Continuar usando o cabelo Sabe por quê? Porque essa parte aqui Ela não danifica Fica perfeita O único problema O único ponto negativo É essas mechas aqui Tá? Então, assim Pra mim Por causa dessas mechas Ele passou a ser nove de dez Entendeu? Mas fora isso É perfeito Se você sabe fazer um crochê braid Você coloca outras mechinhas Com outro tipo de cabelo E fica perfeito Fora isso É... Tira E fica só com o enroladinho Desse cabelo aqui mesmo, tá? Então, é esse meu feedback real pra vocês Comenta aqui pra eu saber Qual foi a experiência que você teve Com esse cabelo, tá? Pra gente compartilhar E ver se aconteceu a mesma coisa com vocês Como é que foi Espero que vocês tenham gostado Desse feedback real Dessa resenha É... Comenta aqui pra eu saber Como é que foi com você Tá bom? E é isso, gente Beijo!